Você sabe como tratar problemas físicos e emocionais dos seus filhos? Como a famosa TDAH, ansiedade, dermatite atópica, problemas gastrointestinais? A acupuntura japonesa, ao longo de vários anos, vem desenvolvendo um método indolor, efetivo e eficaz nesses mais variados problemas. O shonishin é uma forma de acupuntura não invasiva, onde produz resultados muito rápidos nesses tipos de problemas. Recentemente, ao viajar para o Japão e fazer mais uma especialização na acupuntura shonihari, que é o método pediátrico de acupuntura, nós fomos estudar na escola Morinomia, que é considerada uma das maiores escolas de acupuntura, e principalmente especializada no método de shonihari. Lá, tivemos a oportunidade de estudar com dois grandes mestres do shonihari no Japão. A sensei Etsuko Inoue, que já é minha professora desde 2016, e o sensei Tamioka, que é considerado, na atualidade, um dos maiores mestres de shonihari do Japão, tendo aproximadamente 50 anos de prática, vindo de uma linhagem familiar de acupunturistas. O nosso treinamento com o sensei Tamioka foi feito através da agulha principal que ele utiliza, uma agulha especial, que foi desenvolvida dentro da família dele, e que essa agulha se assemelha até à forma de produção dela, é muito similar à forma como são forjadas as espadas, as katanas dos samurais. Esse método é praticado e disseminado no Japão, e hoje nós estamos nos preparando para trazer para vocês aqui, os alunos da escola Kangendo, a oportunidade de estudar mais um método não invasivo, que é o shonihari, essa acupuntura que produz resultados efetivos, rápidos e eficientes, principalmente no tratamento das crianças. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele nas redes sociais, se torne nosso amigo no Facebook e no Instagram, e também assine o nosso canal do YouTube. Gachorro! 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 Legenda Adriana Zanotto